Oi, gente! Eu sou a Sofia na Lua e eu sou a Júlia, irmã da Sofia, e hoje a gente está aqui porque a gente vai ter três papéis vivos e com esse de valor aqui, a gente vai escolher para a gente poder gastar na loja de brinquedos. Então, esse. Tem certeza? Tem certeza. Ou esse? É esse. Tá. Não, quero esse. Tá. Então, bora lá. Gente, quem não quer dar uma corredinha, né? Gente, olha o que eu achei. Esse brinquedo aqui, ó, é uma bomba inclusa. Aí você pisa aqui nesse negocinho, aí esse bichinho aqui, ó, ou esse, não sei, ele enche e olha o tamanho que fica. Comparado com uma criança, é quase da minha idade. Fica muito grande. Agora, vamos ver o preço, né? Porque isso aqui não estava com preço. Olha! Que maneiro! Olha, gente! Você puxa aqui e sai uma pelúcia. Ai, que indecível! Gente, eu achei esse brinquedo aqui bem maluco, né? Ele é indestrutível. A cabeça dele bem grande, né? Aqui tem todos esses. Mas que é o Hulk, deu para perceber, né? Eu quero tentar achar... Ou... Esse. Ou esse daqui. Gente, eu achei um brinquedo com 50 reais e é esse daqui. Uau! É muito bonitinho, eu adorei. É tipo que um pintinho. E é para poder pegar ele, meter no chão, meter, meter, meter. Olha aqui como é que ele fica e não distorce. Ele é um boneco indestrutível. Para quem não sabe, ele é bem famoso, né? Você joga no chão, ele não... É... Estraga. Gente, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar o unboxing dele. E eu vou querer esse. Por causa que é 70 reais e é super legal. E eu vou jogar o unboxing quando chegar lá em casa. Gente, eu decidi que eu vou levar esse daqui. Que é o mali, né? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer o unboxing com vocês. Então, bora lá! Estão felizes com a escolha? Estou. Então, vambora pra casa brincar, né? Vambora! Oi, gente! Mas tem que pagar, né? Essa parte é chata. Chata pra quem? Pra você. Quem é que vai pagar nessa? Pra você. É a produção que paga. Mas também é chato por causa que a gente fica com o nosso brinquedo menos tempo. Vamos! Gente! Nós já compramos que a gente vai chegar. A gente vai tomar as nossas brinquedinhas. E aí, a gente mostra que esse negócio é pequeno, mas é pesado. Pode ver que esse negócio. Bora lá! Bem, gente! Agora chegou a hora do unboxing do brinquedo. Você não é o brinquedo, tá? Esse aqui é o que é o brinquedo. Colícia! Bom! Não é o brinquedo, tá, gente? Gente! Aqui! Mostra o seu primeiro. Gente! O meu! É esse daqui! É... Que é a rádio em inglês, né? Olha como é que ele é! Mas o nome pra mim não vai ser Angry. Esse aqui é bem sujinho. Tem que ter um... Um cabeção! Vai! Agora pode apresentar o seu... Gente! Aqui tá como se fosse o corpo dele gigante, né? Que é meio que um... Um alien com coisas lá de... Profecho da palavra. De... 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 De pombo! Acertei! As coisas lá de pombo, sabe? Esse papo de pombo. Aí, gente! Então! Aqui! Ele... Você aperta ele no chão. É... Gente! Aqui tá todo! Tem um macaco... E um... Colícia! Tá, tá? Depois você aparece no bicho. Aí tem esse bicho aqui. Tem esse bicho que é o meu. Tem essa menina aqui. Tem o Hulk. O Panda. O... Aquele bicho sujando lá. Tem outro, tá? Que é o gêmeo do meu. Ó, gente! Que é... Tem outro tentáculo. Tem outros tentáculos também. Aí tem esse. Tem careta. Esse, esse... Esse aqui é da Sofia. Tá! Primeiro eu vou abrir o meu. Tem um papel aqui. Sai, cabeçudinho! Ele nunca saiu! Alguém me ajude aqui? Eu te ajudo. Coloca esse daqui aqui. Ah, esse daqui é a caixa. Tem um brinquedo. É. Olha ali atrás. Tá, mas o que interessa é o brinquedo. Vou abrir atrás primeiro. Mostra... Mostra... O rabinho dele. Esse é o rabinho dele. Não sei se é pra mim. É o rabinho que vem ali. Esse aqui. Gente, eu não tava vendo o corpo comparado a cabeça dele. Tá certo. Eu acho que eles colocaram o contrário. Pronto. Agora... Gente... Eu vou desprezar. Mostra aí. Segura esse negócio! É, gente. É pesado mesmo. Olha aqui. O bico dele. Ah! Taca aí. Depois a gente taca junto. A gente espera. Porque agora eu vou abrir o meu. Tá, meu. Caca, você não abre aqui. Caca, essa já abre aqui. Você não entendeu? Tá. Vamos lá. É que eu vou abrir. Aqui. Aí... Ô, meu. Saiu fácil. Vou abrir o papel. Sim. Aqui. Aqui tá o bichinho. Olha que fofo. Uau! Cacau, você pode sair. Gente, ele é muito fofo. Olha os cantacos. Eu tô todo mundo. Eu sei lá. Gente, agora... Vamos fazer o teste de ele amassapar. Primeiro você agora. Tá. Eu vou ir. Levanta. Eu vou levantar. Gente, agora eu vou tacar. Um, dois, três e... Caraca! Gente, olha. Como que ficou em mim? Olha, gente. Agora... Sou eu. Cacau. Você não é o brinquedo. Olha aqui, gente. Gente, é muito esquisito. Olha. Para de morder. Olha! 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 Gente... Olha o que aqui. O Márcio não vira o normal de novo. Gente, ele não vira o normal. Gente, isso daqui é o meu cabeçudão. É que é o meu cabeçudado. Tá. Você tem que ir, hein? Gente... Lá no brinquedo, tá falando que tem três chances. E o brinquedo é indestrutível, né? Indestrutível. Sei lá. O primeiro é jogar o brinquedo no chão. A gente é afim. Agora, o outro é jogar contra a parede. Jogar na parede. Que bagunça. Tá. Eu. Tá. Caiu duas vezes. Tá. Olha como que ele ficou, gente. Oh my God! Agora... É o meu. Agora eu vou tentar jogar de novo. Agora o meu. Com vocês em condição. Cabeça de um ovo. Oval. Agora... É que vocês vencem. É o primeiro jogador forte. Depois que eu sigo. Meu Deus. Gente, não destralhe. Agora é o meu. o meu. O próximo módulo. É sentar em cima aqui. Olha como que ele ficou aqui. Tá. Vamos colocar. Ai. Ai, doi muito. Vai de novo. Ficando. Sai. Ai, foi. Vai. Agora... eu vou fazer os três juntos primeiro eu vou jogar na parede, depois no chão depois eu vou saltar e ficar em pé gente me ajuda ele também né gente eu acho que é ingressivo gente esse brinquedo é muito legal eu me surpreendi porque a gente jogou jogou na parede pisou e a gente colocou de novo na caixa e parece que ele acabou de vir da loja verdade, o nome desse brinquedo aqui é muito legal é Splat Hats a cabeça dele é muito grande ai fala explode a cabeça a cabeça que faz sentido no brinquedo e aqui no al tem até um negocinho que estourou o balão oh gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal, beijo no coração tchau tchau até o próximo vídeo beijo 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 Tchau.